E nesse final de semana vai acontecer na cidade de Casimiro de Abreu a primeira festa da família. Nossa equipe esteve lá para conferir de perto todos os preparativos. Veja aí. A festa é em comemoração a dois dias especiais, o da família e o da bíblia, ambos comemorados em dezembro. O evento conta com várias atrações do cenário gospel. No sábado, dia 13, o show principal fica por conta das cantoras Aline Barros e Damares. Já no domingo, dia 14, Thales Roberto animará o público presente. Pelo volume da programação, eu creio que nós vamos ter aqui cerca de 5 mil pessoas, aproximadamente. Talvez até mais. Dois palcos estão sendo montados aqui no Parque de Exposição de Casimiro de Abreu. Um para as apresentações das bandas locais e outro para os shows principais. Além disso, estão sendo montadas 20 barracas para alimentação, segurança e atendimento médico. Tudo isso para garantir, como o próprio nome já diz, uma festa para toda a família. Para nós é um sonho realizado. Muito bem, então. Tem festa em Casimiro de Abreu no fim de semana. Vale a pena participar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.